E hoje o roteiro gastronômico tá bom demais, gente, mas tá bom, tá um trem bom, como diz os mineiros. Quero começar pela sorveteria Vestinha, ali do lado do PPA, que tá com uma promoção, olha só, de sorvete de massa. Neste sábado e domingo, dois potes de um litro, 15 reais. Ou dez picolés de frutas por 8 reais, entenderam? Sem contar que lá tem caldos quentes, tem ula-ula, tem banana split, ai que delícia, e abre desde cedinho. Bom, aí no Fosk Paneteria e lá na Feira da Mata, quem vai falar é o próprio Fosk, ele gravou um áudio pra mim, e eu quero que o Alessandro coloque as imagens e ele fala, dá a dica dele, dá a dica aí, Fosk. A dica do roteiro gastronômico pra esse fim de semana, na Feira da Mata e aqui na Fosk Paneteria, é uma torta de amêndoas com nozes, maravilhosa, na verdade é uma rosca de amêndoas com nozes, merece conferir. Gostaram, né? Mas no domingo, todo dia tem almoço lá, mas no domingo é um almoço especial, lá no recanto do Raul, na estrada que liga Mococa a Arceburgo. Fogão a lenha, comida caseira, sabor de vovó, que ela sempre tem muitas opções, é uma delícia, um lugar bucólico, o atendimento é de familiar, olha só, self-service, preço é ótimo. Então, gente, e tem som ao vivo, é uma super dica do roteiro gastronômico pro final de semana. No Boulevard, o Kleber, que é da Casa do Pastel, da Esfiharia, tem tantas opções, ele quer dar a opção da panqueca de novo, porque a panqueca tá um sucesso, tá friozinho, tá calorzinho, seja o que for, a panqueca vem a calhar, tem panqueca bolonhesa, quatro queijos, se já experimentei, vou mostrar umas imagens pra vocês, hum, delícia, me dá até água na boca. E também no Boulevard tem agora o Marabia, que é só comida gostosa também diferente, tem, olha só, esfirra, deliciosa, crepe suíço delicioso, macarrão feito na hora delicioso, eu tô mostrando as imagens, olha, vale a pena, vai conhecer, tá muito bom, eles já têm experiências, né, de outras casas, salgados, vá lá que estão, quer dizer que nós temos duas dicas do Boulevard pra vocês, a Casa do Pastel e Choperia e Pizza, e também essa casa nova que vocês precisam ir lá conhecer. No cenário, a minha dica desse final de semana é o lanche, lá tem dois lanchos, tem os baurus, que são receitas do Peterson, que vem com vinagrete, que não tem vinagre, só tem azeite, azeitona, tomate, cebola, hum, você escolhe porco, vaca ou linguiça, e tem um que a gente imita, o da Feira da Mata, com autorização do fornecedor, é claro, que tem aquele lombo defumado com rúcula e tem provolone e queijo derretendo, a imagem tá aí na telinha também, hum, gente, bom demais. Então, pra vocês verem que tem muita coisa boa na nossa cidade, milhões de possibilidades, é só a gente degustar e ser feliz. Fica a dica.